Jesus, o que eu posso, eu vou fazer, mas o que eu não posso, faz o Senhor por mim. Veja sua mão e segura sua vitória em nome de Jesus. Fica tranquila, minha querida. Porque eu não quero que se o propósito continuar firme no seu coração, ele continuará firme lá em cima para te abençoar. Como você tem pedido para Deus, não, deixe que me dê o propósito no seu coração, tá bom? Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, até passei a conta conforme a essa que me pediu. Mas o Senhor é grandioso para nos abençoar. Amém? Glória a Deus a oportunidade em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar mais uma vez. Aleluia. Nós somos felizes. Deus tem falado conosco também nessa tarde. Mas o inimigo nunca vai desistir de luz a tua mental e tirar a nossa paz. Saí de casa, estou com o que eu estou fazendo aqui. É muito importante. Eu vim aqui cedo, oito horas, sete horas. Eu já estava aqui. Mas o inimigo como ele se manda perto de você, vai atacar o seu filho, vai atacar a sua esposa. E daqui a pouco o meu filho entrou agora. A nossa glória vai começar um pouco, né? Esse cara estava lá chorando com uma dor muito grande. Ele estava arrumando. Ele chegará lá para levar uma piada. Mas eu creio, irmãos. Eu estou pegando milagre. Eu creio em milagre. Nós vamos fazer uma oração, uma oração final. Eu quero convidar a irmã Ana para vir e orar para fazer essa oração. E quando os irmãos sentam as mãos em direção à minha casa. Eu quero que a igreja esteja as suas mãos para lá. Na casa em direção. Eu vou botar os meus joelhos. Mas eu creio que Jesus vai curar a minha esposa. Aleluia! Ali para o hospital. Porque eu creio em unidade. Eu creio que o Senhor Deus vai fazer unidade. Eu que você é a glória. Aleluia. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Você crê? Nós temos. O tom do milagre sábado é. Soberano Deus na tua presença. Meu Deus está aqui com o teu filho de joelho dobraio. O corpo escolheu, meu Deus, para uma grande obra. Jesus querido, nesta tarde, meu Deus. Vai comigo ele com o teu sangue e bencioso. Já que Jesus sabe que a pôr de Satanás é muito grande. ... Eu creio que am unidade. Que believers são munae. Eu veio que Eu several filauamente. Mas o Senhor vai continuar o sangue. Ou fromo de Denis. Ou ele virou. Ou ele virou. Ou ele virou. Ou ele virou. Não temensis. Ou ele virou. A nossa intercessão, Senhor, no nome está do nosso irmão, Padre, o teu nome seja glorificado. A nossa intercessão, Senhor, no nome está do nosso irmão, Padre, o teu nome seja glorificado. Nesta tarde, meu Deus, seta com a igreja, com muralha de fogo, nos leva em paz para os nossos lares. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, que viva e que reina para todos. Queridos, nas nossas orações, nós vamos apresentar o pastor, as perseguias. Olha, observa bem, ele trabalha no tesílio, aonde o diabo reina. E quantos vírus ali tem sido liberta? Então, nas nossas orações, nós, irmã, nos filhos de oração, que nós oramos, nós fazemos muitas campanhas, geralmente, não é que os homens não saem, mas a mulher parece que agora não vai orar. E aí, então, nas nossas campanhas, nós vamos apresentar. O inimigo, ele é muito sagaz, irmão. Então, e ele está ali, no presídio, naquele trabalho, que não é fácil. Então, nós vamos apresentar ele à família, nas nossas orações, pedindo para o Senhor gostar, pedindo para o Senhor ser o rei em tudo. Porque, se a igreja ora, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem para a igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhoras e senhores, Regrasso a Senhor Jesus Cristo, Amém. 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 Aleluia. Irmãos, no próximo segundo, irmãos, nós vamos chegar, já que o seu nome para nós, porque esse é muito, tá? Vamos tentar, para me dar o seu nome. Mas, bem, irmãos, só pique mais um para estar na paz da bênção. Muito obrigado, por ser todos os irmãos. Obrigado a todos os irmãos que estão se solucionando, graças a Deus do homem, tá? Glória a Deus. Aleluia.